Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal NassarGameBR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galera que tá chegando agora no canal, mano, já se inscreve nessa bagaça, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá, galerinha. Estamos aqui jogando Assassin's Creed Valhalla no PS5, beleza? Um jogaço, mano. Que jogo da hora, hein? Estamos aqui em Asgard, meus amigos. Não faço ideia por que estamos aqui. Não faço ideia como nós vamos sair daqui, beleza? Mas vamos lá, vamos explorar. Vamos ver o que a gente consegue tá fazendo. E no mais, eu peço aí, fica até o final, comenta, compartilha, deixa teu like, mano. Bora fazer o canal crescer, beleza? Conta aí com essa ajuda de vocês. A ajuda de vocês faz toda a diferença. Então, tá aí, ó. Estamos aqui em Asgard. É aqui que ele fica, né? O Ivor fica aqui, né? Que aqui ele não é chamado de Ivor. Ele tem um outro nome aqui. Então, beleza. Temos ali, ó. Dois pontinhos de habilidade pra gente gastar. Já vamos gastar aqui, ó. Tô colocando aqui os... Os pontos vermelhos. Pronto, liberou os dois aqui. Um up aí na furtividade. Tem que ir pra lá, então bora. Vamos pular na piscina. Tchau. 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 Bora escalar. Mano, já tem aqui Alguma riqueza 200 metros da frente Deixa eu abrir aqui no mapa Provavelmente eu vou pegar essa riqueza E depois a gente Segue lá pra Continuar a história principal do jogo Estou achando que isso aqui Ah tá Vasculhe a região, sume Não, 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 não Não, não, não Quem será que é? Quem será? Não sei se deu certo ou não, mas... Não sei se deu certo ou não, não sei se deu certo ou não. Não sei se deu certo ou não, não sei se deu certo ou não. Não sei se deu certo ou não, não sei se deu certo ou não, não sei se deu certo ou não. A gente precisa encontrar, então vamos encontrar. Mano, a imagem do jogo tá muito bonita, principalmente nesse local aqui em Asgard. Cara, os caras capricharam muito nos gráficos do jogo, da paisagem, coisa e tal. Comenta aí galera, vocês estão jogando esse jogo, vocês já chegaram nessa parte aqui de Asgard. O que que vocês fizeram, mano? Quem tiver chegado em Asgard, comenta aqui por que que a gente tá aqui, mano? Porque eu ainda não sei. Tear tá falando... Tear tá falando... E é o lobo, mano, ele tá morrendo de medo do lobo, né? Seus tolos... Ele vai poder engolir a lua no mês que vem se continuar crescendo assim. Sei o que pensa, Rav, mas esse lobo não é o seu inimigo. Os sinais do Ragnarok, quando ele chegar, serão claros para qualquer um vir. Tear, você está se arriscando em um jogo que não compreende. Pode até ser, mas eu assumo esse risco. Mano, eu acho que esse Tear vai trair. A profecia disse que ele ia morrer por um lobo, né? Por isso que ele tá morrendo de medo desse lobo aí. Você falou com o construtor? Viu a obra dele? Eu vi. E a água sagrada? Ela foi usada mesmo? Foi sim. Sua língua está mais curta que seu pavio hoje, Rav. Pois é. Essas marcações são os seus guias. Chega de bruxaria, mulher. Só me mostre onde está o inimigo e eu resolvo. Rav, você parece aflito. O construtor demonstrou a magia dele para mim. Ele conjurou um escudo que matou os invasores que se aproximavam. Isso nos serviria muito bem. Mas sua expressão diz o contrário. Temo que o preço seja alto demais. O que ele quer? Você. Eu? Ele acha que somos escravos? Vou esmagar a cabeça dele até lhe cagar miolos! Bom, acalme-se todos. Vamos avaliar as... Largue já esse seu raciocínio. Qual foi a sua resposta? Eu disse que a escolha era apenas sua. Você não recusou de imediato? Ganhamos tempo com isso. Foi para o bem maior. O silêncio não pressupõe acordos. E aí, galera? O silêncio não pressupõe acordos. Vou lançar aqui. Foi para o bem maior. O bem de Asgard é mais importante do que cada um de nós. Por isso tem estado por aí só, caçando lobos e temendo pelo seu futuro? Que tal eu bater no fígado dele até ele construir um muro de graça? E se considerarmos... Eu não negociarei com o meu corpo. Isso seria inédito. Espera. Eu já sei. O lado cego do meu martelo esmagando o saco dele. Vocês todos estão pensando demais. Deem uma tarefa impossível ao tal construtor. Um prazo de nove dias, digamos. Quando ele falhar, é óbvio. Freya ficará livre e nós poderemos terminar o trabalho como pretendido. Tem que ser louco ou burro para concordar. Você subestima os homens de intelecto, senhor da tempestade. O construtor é orgulhoso. Não vai se abster do desafio. Eu não gosto disso. Nem eu. Mas temos de agir. Loki, faça oferta ao construtor. Como quiser, cronista de runas. Você tenta subjugar as forças além do seu controle. Você queria muito fechar o acordo. Somos a Exir. Ela é Vanir. Cuidado! Mantenham distância! O lobo! Merda! Tir pra trás! Ele é meu! Ele é meu! Falei que esse lobo ia dar treta. Eita! Mantei geral ali, mano. Mantei geral ali, mano. Saiu da frente. O lobo é meu. Mano, se ele é o rei, mandou que tinha que acabar com os lobos Tinha que acabar e pronto, velho Eu tô achando que esse lobo é alguém, cara É trair isso daí Tá fazendo a gente sair daqui, ó Vamos ver pra onde que o lobo vai levar a gente, ó Mano, até agora tá dando treta isso aqui Mano, até agora Cadê você, lobo? Mano, tem que melhorar minhas artes Mano, tem que melhorar minhas artes Aí, ô Toma isso, lobo Toma Putsa Eu acho que eu não vou conseguir matar ele, eu acho que ele vai fugir Toma Cadê? Cadê? Nunca Boa, mano Falei que não ia permitir Ele vai sumir, quer ver? Acaba com ele Mano, que trinta é essa? Como que o lobo é filho dele, mano? Posso falar com o anão Ivaldi Talvez ache uma solução mais permanente Vem, garoto Tá seguro comigo? E por que o lobo queria matar ele? Seja gentil, justiceiro Loki O acerto de contas vai chegar Ele vai trair a gente Velho, que treta Aparente distante, mate o lobo Ainda tá aparecendo ali Os céus escurecem como um mau presságio Minha tarefa impossível é urgente Mais dois pontos de habilidade Cara, que treta Cara, que treta, velho Puta, mano Agora forjando um laço Agora forjando um laço Mas galera, eu vou ficando por aqui A gente se vê na próxima gameplay Peço aí que deixe seu like Comenta, compartilhe Mano, comenta aqui Se vocês estão em Asgard Ou se vocês já chegaram em Asgard Velho, o que vai acontecer aqui, mano? Tô curioso Pra saber o que vai acontecer Se a gente vai morrer Se não vai Se a gente vai voltar Pra Pra Inglaterra Se não vai Então, velho Comenta aqui Dá uma moral aí Pra gente saber O que vai acontecer Que tá dando treta isso aqui, hein? Beleza? Um forte abraço Valeu! Beleza?